A ASUS fez a sua apresentação na Mobile World Congress 2018 e cumpriu tudo aquilo que os vazamentos previram antes dessa apresentação. Na verdade, apresentou um pouquinho mais, já que as especificações dos novos Zenfone 5 e Zenfone 5Z chegam a surpreender em alguns aspectos. É claro que a ASUS tem apelo comercial forte nos mercados asiáticos e da América Latina, especialmente no Brasil. E é claro que eles sabem que esses dois mercados querem dispositivos cada vez mais parecidos com o iPhone da Apple. Até quando isso é um grande pecado? Não sabemos. Mas é fato que eles acertaram em algumas coisas e vamos dissertar sobre essas coisas que eles acertaram. Eu nem vou falar sobre o design desses novos smartphones porque eles estão a cara do iPhone X da Apple ou iPhone X, chame do que vocês quiserem. Mas ainda assim a ASUS colocou alguns detalhes que denotam a sua personalidade ou seu DNA no produto. Como por exemplo os círculos concêntricos que estão na parte traseira do dispositivo. Quando você mexe a parte traseira do dispositivo, ele tem aquele efeito visual que mostra um pouquinho de brilho. Traseira de vidro, então cuidado pessoal que tem mãos escorregadias ou que gosta de utilizar o smartphone como ele veio ao mundo sem utilizar um case para proteger. Temos uma traseira de vidro nesse smartphone e tradicionalmente os dispositivos da ASUS com traseira de vidro tendem a ser um bocado escorregadios. Nem tudo é design nos novos Zenfone 5 e Zenfone 5Z. Temos também aposta nas câmeras, a ASUS apostou muito nas câmeras desses dispositivos e do Zenfone 5 Lite ou Zenfone 5 Selfie, seja lá como ele vai se chamar. A gente fala desse dispositivo em um segmento posterior. Mas aposta em design, aposta na câmera e aposta em inteligência artificial. Vamos falar das características técnicas desses novos dispositivos. Os dois modelos contam com uma tela de 6.2 polegadas com resolução Full HD Plus e aspecto 19x9. Esse é o primeiro smartphone do mercado a contar com esse aspecto de tela. E a ASUS durante a apresentação deu ênfase para o cuidado que eles tiveram para ajustar a maior parte de conteúdos possível, principalmente a parte de vídeos, ajustar os vídeos a essa tela 19x9. Claro que você vai ter as barras laterais, mas você não vai ter o notch recortando os vídeos como acontece em outros smartphones. Detalhe, essa tela de 6.2 polegadas entrou em um dispositivo com corpo de tela de 5.5 polegadas ou como a ASUS quis enfatizar, no corpo do Zenfone 4. Os novos modelos chegam com o Android 8.0 Oreo com a interface ZenUI 5.0 já adaptada ao notch, que mostra os elementos mais importantes de notificação nos dois lados, nas duas laterais. Mas com um simples toque você pode ver os outros elementos que receberam notificações nas últimas horas. E aí você pode visualizar e até decidir quais elementos ou de aplicativos ou de recursos do dispositivo você vai visualizar com mais frequência na barra de notificações. O sistema de câmeras também recebeu destaque especial. A ASUS enfatizou que a câmera traseira dupla conta com sensor Sony IMX de alta qualidade, com abertura f1.8 e um segundo sensor com ângulo aberto de 120 graus. A ASUS apostou nesse sensor mais aberto no Zenfone 4 e mantém a aposta no Zenfone 5 por entender que as pessoas ao registrarem fotos querem colocar mais elementos nessas fotos. Mas também seria um zoom ótico para aqueles usuários que querem aproximar mais os elementos das fotos. As câmeras do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z, tanto câmera traseira quanto câmera frontal, câmera frontal de 8 megapixels com abertura f2.0, Essas câmeras contam com recursos inteligentes e tecnologias de inteligência artificial e aí começa o grande pulo do gato da ASUS com esses novos modelos. Temos inteligência artificial para detectar o tipo de elemento que vai ser registrado na foto e essa inteligência conforme vai aprendendo com o usuário vai dando sugestões de qual o melhor modo de foto para aquele objeto ou para aquela pessoa. A ASUS também tem seus animojis com Zenimojis que pode animar avatares com voz, capturando gestos e expressões e também pode ser utilizado em videochamadas, mensagens de texto e até streaming ao vivo. O desempenho do smartphone também conta com inteligência artificial através do AI Boost, que pode ser ativado ou desativado rapidamente, melhorando o desempenho do dispositivo em jogos ou atividades mais exigentes. A bateria do smartphone possui 3.300 mAh para os dois modelos e também conta com recurso de inteligência artificial através do AI Charging. Esse sistema ajusta dinamicamente a carga do smartphone para proteger a sua vida útil. Ele vai aprender quais são os hábitos do usuário, principalmente durante o sono, para que ele complete a recarga da bateria ou a recarga em 100% quando o usuário estiver próximo de acordar. Ele vai trabalhar com os hábitos do usuário, com o modo despertador e outras funcionalidades, sempre aprendendo com o usuário a como administrar essa recarga de bateria. Por fim, o AI Ringtone ajusta o volume das chamadas de forma automática. De acordo com o nível do ruído e com o som ambiente, você vai ter um maior ou menor volume das ligações que você recebe, para que você nunca perca uma ligação por conta do ruído externo. A principal diferença entre os dois modelos está mesmo no processador. O Zenfone 5 recebe o novo processador Snapdragon 636, que é um chip de linha média que suporta GPUs preparadas para telas com resolução Full HD+, com a GPU Adreno 509. A ASUS é a primeira fabricante a contar com esse processador e também fez essa escolha pensando nos recursos de inteligência artificial. Já o Zenfone 5Z conta com um processador Snapdragon 845, o top de linha de 2018, com uma GPU Adreno 630. Esse modelo tem preço inicial sugerido de 479 euros, o que é realmente um grande negócio. Isso na configuração com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Mas esse valor só é possível porque este modelo vai chegar em junho ao mercado. Com isso, ele vai ter, como eu vou dizer, uma certa defasagem de valor e aí o modelo vai ficar com o preço mais ou menos ajustado a alguns dos seus concorrentes de mercado. Se bem que eu duvido que, por exemplo, o Galaxy S9 em junho vai custar 479 euros na sua versão mais básica. Não consigo acreditar no concorrência chegando a esse preço. As casas nesse aspecto marcou um belo gol de placa e conseguiu oferecer um produto bem completo com um preço muito competitivo. Também temos diferenças nas configurações de memória. O Zenfone 5 contará com versões com 4 e 6GB de RAM, ambas com 64GB de armazenamento. Já o Zenfone 5Z pode alcançar até 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento. Nos dois modelos, temos um slot para microSD de até 2TB. Os smartphones também receberam os recursos de som Hi-Fi com suporte para Hi-Res a 24-bits. Tem NFC, Bluetooth 5.0, conector USB Type-C. Suporte para Dual SIM 4G LTE no Zenfone 5. Enquanto que o Zenfone 5Z recebe o novo chip LTE Gigabit Snapdragon X20. E os modelos, como já confirmei, tem sensores traseiros da Sony IMX363 de 12MP com abertura f1.8. Além do segundo sensor com 120 graus de abertura. O sensor Sony conta com estabilização ótica de 4 eixos, ou seja, fotos tremidas ficam cada vez mais difíceis nesse dispositivo. Já a câmera frontal, como eu disse, tem um sensor de 8MP com abertura f2.0. O Zenfone 5Z chega ao mercado em junho, como eu já falei. Na sua versão mais básica, com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, conta com preço sugerido de 479 euros. As demais versões, incluindo as versões do Zenfone 5, não tiveram preços revelados. E o Zenfone 5 chega ao mercado em abril. A ASUS ainda precisa confirmar quando esses modelos chegarão ao Brasil e se chegarão em todas as versões. Para mais sobre o mundo da tecnologia, acesse TargetHD.net, siga o blog nas redes sociais, se inscreva nesse canal de vídeos no YouTube. Eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.